Então é o seguinte, ó, a gente veio aqui Porque a gente tem um serviço a fazer, certo? A gente vai dominar essa porra aqui, não vai ter polícia mais Mandando nesse servidor aqui, não Vai ter não, o número 8 é meu, hein Não esquece que o número 8 é meu, o 08 é meu Vamos fazer o seguinte, ó, para aqui Para aqui, para aqui que eu vou sacar uma grana Para aqui, para aqui, para aqui, vou sacar uma grana, rapidão Vou tirar a graninha, show Demorou Eu tenho contato na polícia Sei lá, eu consigo descolar uma arma pra gente começar, hein Uma pistolinha, uma pistolinha Ah, era uma boa, 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 encosta por aqui, mano Se liga, se liga o que eu tenho aqui, ó O louco, moleque, tu arrumou, tu descolou uma quadrada? Não descolou a lei, mano Caralho, tchau Pô, eu tô sem arma, moleque Tu tem uma pistola? Tu tem uma pistola, fudido? Olha pra mim Olha isso Eu vou deixar aquele policial careca do cu, mano Mas aí, ó, qual que vai ser o esquema? Eu acho que a gente vai levantar uma grana, se armar E emboscar esse filho da puta aí Perê, demorou Adoro, adoro traficaícas Mas vamos junto, porra, vai na moralzinha, não sai disparado não Vamos junto, pá E vamos pelo interior Vamos por dentro pra polícia não pegar a gente Se a gente for pela autoestrada Que bandido pica aí, gente Que é fudido, já tem uma porra de um ix Trabalho de Uber Alugado essa porra aí, toda do fudido Caraca, aí O Patiça aí quebrou meu carro Olha a roda do carro Porra, é teu, mano? Pensei que era daquele fudido ali Tiaguinho, meu nome Tiaguinho Tiaguinho Tiaguinho, Tiaguinho Tiaguinho Eu perdi mentira Eu sou, eu sou motorista do rolê Tu é o que? Tu é o que? Tu é o que? Tu é o que? Calma aí, porra Calma aí, baixa isso aí, velho Fala, filho Baixa isso aí Porra, folgado pra caralho Tô dando a bola do meu carro Isso é arrombado, mano Vamos que a gente tem um alvo Não, não vamos perder o foco do alvo Toca com o morro que eu vou atrás Toca com o morro que eu vou pra trás Olha o maluco Meu amigo Quem tá dirigindo aquele carro ali? Olha, deve ser um lipão, né? Caralho, que horror, cachorro Olha isso, mano Cara de que é um idiota Moleque, se a polícia me pega aqui, fudê eu Não, vamos fazer o corre Vamos encontrar com os caras Vamos fazer todo o corre do Extras Que o maluco passou a carro pra gente Que é uma boa, entendeu? Junta uma grana, compra arma E planeja o sequestro Moleque, qual que tá o preço das armas aqui? Você sabe? Quanto custa umas armas maneiras aqui? Caro pra caralho É uma média de 100 mil reais Cada arma Que isso? Tem que passar uma venda na delegacia Ah, vai de boa, vai de boa Eles tão lá no metrô lá Boa, boa Tá tranquilo, tá tranquilo, velho Caralho que esconderijo merda Que arrumarem, velho Atrás da delegacia, velho Que isso? Mano, fudeu, velho Tá lotado de polícia aqui na esquina O que aconteceu? Ó, não é por nada Não é esconderijo que é uma merda, hein Querido Tá cheio de polícia aqui na esquina Tem duas viaturas da polícia E um SAMU aqui na esquina Deixa eu vou... Eu vou broncar Vamos pegar o trabalho aqui de extra Exast, né? Exast de extra Exast, vamos pegar extra de todo mundo Demorou A pegada é a seguinte O bagulho tá perigoso Eu acho melhor a gente ir com um carro Só que é menos suspeito, hein Do que com dois Não, mas dois Um dá suporte pro outro, tio Tá louco? Mano, eles armaram uma blitz aqui na esquina, velho Vamos sair por baixo aqui por trás É, sai pelo trilho de trem Sai pelo trilho de trem Ô, Tris, vai devagar aí Que lá é o Lipão dirigindo, moleque Não vai quebrar isso demais Olha Olha o que o pisca-alerta ligado, ó Desliga o pisca-alerta aí, eu sou fudido Vocês querem ir junto mesmo? Não querem separar pra ir, não? Não, não, vai junto, vai junto, vai junto Pode ir Não, 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 vai junto, vai junto Meu amigo Acabou a gasolina Aqui, ali, 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 ali Esquerda, 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 esquerda Tem posto Ali, 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 vai, vai, vai Então Mentira Pior que os fudidos foram embora A gente precisava deles pra empurrar seu carro, velho Eu vou ligar, vou ligar pra eles Caralho, que hora pra acabar a gasolina Não dá pra roubar carro aqui não, né Dá Não, se dá, eu vou roubar um e vou empurrar Segura aí Cuidado, cuidado Meu Deus, velho, você tá bem? Deu uma raladinha só Conseguiu? Ah, não dá, velho Não abre essa porra Ô, querido, desculpa Beleza Beleza, amigão Doeu, hein? Ah, você tá brincando, sério? Caralho, você tá me tirando Caralho, e agora, mano? Agora eu chamo o Samu Caralho, pera aí Vou chamar o Samu aqui Fica aí, querido Daqui a pouco eles estão chegando Caralho, parça Duas horas pra chegar O sistema de saúde desse lugar é uma merda também, viu, mano? Tão vindo, tão vindo Tão vindo a sirene Alô, amigo Me ajuda aqui, amigão Fui atropelado aí por 12 carros de uma vez Opa, cheguei aí pra ajudar novamente, hein? Opa Já vou... Uma dorzinha no... Tô te dando uma pílula ali Eu acho que você tá com um pouquinho Com costela quebrada Aí, tá caindo Tô com a perna quebrada Tá caindo igual boneco doido É, então Acho que é gás Tudo certo Vou até dar uma gorjetinha pra tu, mano Ô, inclusive Aproveita e dá uma força pra nós aí Nosso carro acabou a gasolina, cara Na frente do posto Eles podem dar uma empurradinha nele? Uai, o carro tá onde? Aqui, ó Cola aí, ó Beleza, dou Empurro sim Boa, Adrisa Fica aí, ele te empurra Boa Mas ele tem que ir pra bomba, velho Mas ele tem que ir pra bomba, velho Aí, brigadão Duzentinho, hein É aquele é mão de vaga, hein Capaz, aí dá cinquenta contos só Dá, deu duzentos aqui, brigadão É nóis, parceiro Tamo junto E só fala pro amigo ali Que o carrinho tá muito pequeno Que eu tenho que perder uns quilinhos Fazer favor Ô, avisa-se, hein Valeu, hein É nóis Obrigadão, falou Falou, bom trampo aí Aí, moleque Deu bom, ó Deu bom, porra Agora tinha que achar os caras, né Cê sabe onde é que a gente tem que entregar o bagulho? É, onde tá marcado A gente vai buscar, né Ah, pra mim não tá aparecendo Os caras tão esperando a gente lá Pelo que eu vi aqui Tá suave Ô, esse carrinho aqui é bom, mano Ele é, rápido pra caralho Nove pau, eu paguei nele Ó, nove contas é suave, hein, mano Tamo chegando, tamo chegando Aí, chegamos, chegamos Polição, tudo safado Olha aí os caras aí Ó, demorou, hein Mó demora aí Tivemos um problema Fiquei com gasolina Fiquei com dor de barriga Deu tudo errado, parceiro Puta, que desastre Vamos andar, não vamos andar? Tô nervoso Não, não, vamos de carro Vamos lá, então Vamos embora, vamos embora Eita, parou, parou Eita, porra Isso aí não pode ir na live, não, hein, mano Que isso, o maluco tá peladão aqui, parça Cuidado com essa porra na live aí Cuidado com essa porra na live aí, mano Caralho, esse cara tá um loucão no Extrasy mesmo Eita, porra, bilonga Como assim, mano? É, maluco, tem mó pirocão, mano Caralho, tio Nossa, tio Ô, vamos resolver essa porra logo, vai Não tô me sentindo bem nesse lugar aqui, não Isso aqui é uma vergonha É uma vergonha isso daqui É uma vergonha Vem cá, vem cá, vem cá Ô, Thiaguinha Fala aí Gostou das pirocas, Thiaguinha? Não curto isso aí, não Na minha praia, não Ah, Thiaguinha Meu negócio é tocar na exaltação Então toca aqui no meu pote de mel Seu fudido Toca aqui no meu pote de mel Não, é outro pico Não, é outro pico Ai, beleza Escolheu uma arma aqui Escolheu uma arma Ai, ai Meu amigo, eu tô tomando muito tiro, véi Mano, quem, quem, quem Que cordou esses filha da puta? É porque a gente ficou provocando Apontou, apontou Caralho, moleque Nunca fiquei tão tenso Não tirou o teu Ó, tem mais um lá embaixo, hein Caralho, mano A gente precisa mais gente Fazer esse curso de primeiros socorros aí, hein Vambora, vambora, vambora então Vamos sair, vamos Vai, 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 vai Bom, tá Pelo amor de Deus, parceiro Cuidado com isso aí, véi Ai, mano A gente vai jogar muito antes dos caras, véi Ai, jurando Não faz isso não, pelo amor de... Ih, quebrou Ai, leque É, a gente vai chamar o fudido aí Um deles lá, o... Como é que é o nome do fudido lá? Não abre, não abre Pra chamar aquele fudido lá pra consertar o carro, mano Por que eles tão vindo por aqui? O lipão deve ter caído na porra da montanha Esse foi o ponto do caminho, véi Não, 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 não Bora, 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 bora Tenta a porrada daí, tenta a porrada daí Oh, socorro, ajuda aqui, ajuda aqui Arruma o carro aqui, arruma o carro aqui Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Larry, mano, nós tá com 30kg de droga que tu... É, é, é Então vai aliviar pra nós, entra nessa porra Então vambora, então vambora Mas quem tá, não, quem tá dirigindo esse aqui? É o Jefferson que tá dirigindo, né, pelo amor de Deus Ai Nossa, tá maluco, é emoção demais pro meu coração, tio Vamos ficar aqui esperando eles, pô Os caras tão aí, ó Como é que é, como é que é aqui? Como é que é aqui, ô, não sei como é que é, porra Vai, entra lá dentro, entra lá dentro Aqui, entra no esquema, pô Então vai, 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 eles tão ligados no esquema aqui Para aqui, para aqui, estaciona, estaciona aí, estaciona aí Vai, 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 vai namorar, vai namorar, vai namorar, vai namorar Vai suave que os caras aqui tão de boa também Aí, cheguei, cheguei, mau, mau Aí, agora é só vender essa porra, quanto é que vale cada um desse aqui, cês tão ligado? Não, a gente tá vendendo não, a gente tá processando Aí depois, quando a gente for vender, quanto que vale isso aqui? Vendo na favela, vai lá, vale mais Eu acho que é, eu acho que é 100 quantinho cada um Ô, louco, aí, moleque Aí, eu tenho 22 Extase Aí, loutou o inventário, demorou Opa, e aí, queridão? Eu tô ligado em que cês não vão... Ih, ó, mirou, mirou, vai embora, vai embora, faz graça não, vai embora, vai, 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 vai Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai, vai, vai Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, porra, vai embora Bora, 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 bora Nem vira, nem vira, nem vira, nem vira Se toca, cara Se encostar, eu vou atirar, se encostar, eu vou atirar Costa aí, porra Costa aí, encosta aí Cada vez que comam um pra cima, cada vez que comam um pra cima Cada vez que comam um pra cima Eu tô metendo a mão no bolso de vocês, cortando a comunicação de todo mundo Tô cortando a comunicação de todo mundo Vou estar algemando todo mundo aqui pra minha segurança Pra segurança de vocês Bora, porra, bora, porra, bora, bora, bora Vai, 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 vai Vai, 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 não, bora, não Caralho, moleque, minha arma sumiu, velho, eu não sei porque minha arma sumiu. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Caralho, moleque. Mano, minha arma sumiu, a minha arma sumiu, eu não sei porque minha arma sumiu, velho. Você tá algemado, você tá algemado. Tô não, porra, é o Jefferson que tá algemado. Eu tô então, mano, eu dei o bait, eu deixei o cara me algemado. Mas a minha arma sumiu, velho, eu não sei. Caralho, caralho, tu tem que ficar ligado. Caralho, porra, eu acabei de matar dois policiais, tô tremendo, porra. Boa, boa, porra, caralho, mete o pé, mete o pé e foda-se. Moleque, minha arma desequipou sozinha, velho, ela foi pro meu inventário depois do negócio do esse, eu tive que equipar ela de novo, agora cadê o resto dos caras, tio? Caralho, como é que a gente vai desalgemar o outro aqui? Boa pergunta, talvez depois de um tempo a algema quebra, sei lá, velho. Pera, pera, tem uma viatura, tem uma viatura atrás de nós, tem uma viatura atrás de nós. E aí, manda bala? Manda bala ou não? Tem que dar o jeito aí. Você tem que mandar bala, porra, eu tô algemado, caralho. Vai, vai, mete bala já, velho. Boa, 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 boa. Me matou, me matou, socorro. Puta que pariu, eu fui preso, mano. Caralho, cachorro. Seu policial, graças a Deus, eles tinham me raptado. Socorro, tentei a comunicação com o senhor, por gesto, não sei se você percebeu. E agora eu tô aqui algemado. Tô aguardando, muito obrigado, tô aguardando aqui, seu policial. Pelo amor de Deus, socorro. Eu fui atropelado por uns criminosos. Tá. Boa, querido, obrigado, viu? Imagina, querido. Tamo aí pra isso. Porra, passou uns caras com carro aqui a milhão, parça. Milhão, nossa, caralho, quase me fodi, velho. Tranquilidade, tranquilidade. Não precisa de mais nada aí, não é? Não, tá suave, valeu, parça. Lá na frente, tá? Pode seguir aqui, ó. Vambora, cuzão, vambora, cuzão. Vem, 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 vambora, vem, 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 vem. Como é que eu te solto dessa porra? Mete o pé, mete o pé vocês aí. Caralho, tio, não vou te abandonar não, velho. Não sei o que fazer, leque, eu não sei o que fazer. Caralho, fudeu, tio, fudeu, fudeu. Seu guarda, vamos negociar nessa porra. Aí, Drizzi, matei os dois, mano, é, mano. Eu não sei, não tem como te libertar, porra. Ó, coloquei pra roubar ele. Deixa eu ver se eu consigo a chave dessa algema aqui. Aí, mano, o Drizzi tá preso aqui. Socorro, socorro. O que aconteceu? Mano, eu matei os dois policiais, pegaram eles, eu peguei os dois policiais. Agora o Stereo não sei onde tá não, acho que ele tá no meio do mar, tá algemado. Eu não sei o que fazer. O Stereo tá lá na frente, algemado. O Stereo fugiu, tá algemado? Não dá pra, mano, não tem o que fazer, velho. É, PM, vacilão. Quer segurar um dos nossos aí, ó. Se deu mal, hein. Aí, PM. Ô, me solta aí, ô, seu fudido. Ô, pelas costas é fácil, né? Ah, chorar na minha frente é fácil também, seu fudido. Esse aqui rodou porque ele bateu de frente. Bateu de frente, bateu de frente, tu tá enfiando o pau na bunda dele aí, como é que bateu de frente, tio? Pode, pode, pode. A gente vai caçar vocês, fica tranquilo. Ah, meu, 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 meu. Ô, fudido, pegou essa arma aí, roubou as armas do policial. Roubei do policial, roubei do policial. Ó, eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor vindo aí. Tô vindo de sirene, tô vindo de sirene. Eu sou amor, eu sou amor. Ó, aleluia. Aí, rapaziada, seguinte, 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 não, não. Levanta a mão, levanta a mão. Não é assim, não. Levanta a mão aí nessa porra. Ó, cê vai reviver primeiro o de branco. Não, eu tô vivo, eu tô vivo, eu só tô preso. Ah, é? Levanta lá, vai. E se a gente deitar o de branco? E se a gente deitar o de branco? Aborda o policial, ele vai fazer um curativo no policial. Cura o policial aí, por favor, seu amor. Fica esperto aí, ó. Ô, 253. Fica aí, mano. Ô, seu polícia, qualquer ação é mentira, hein. Não tem nada. Estamos desarmados, não temos nada. Fica quieta aí, seu polícia. Só o pessoal da saúde mesmo. Solta o cara aí, seu polícia. Isso, seu polícia, solta ele devagarzinho. Devagarzinho, solta ele devagarzinho. Isso, desalgema ele, tá algemado. Desalgema dele, isso. Agora, seu polícia, por favor, vai em direção ao Matagal ali. Levanta a mão, levanta a mão e vai pro Matagal. Vai, sai fora, sai fora, Samu. Sai fora, Samu. É só bom que você saiba que agora tem uma galera que manda nessa cidade. Demorou, parceira? Ah, é? Boa, legal. É... Vamos saber disso, hein, cara. Ô, Mac, não, Mac, a gente tá ameaçando, passa a bala nesse fodido e vai pra... Vambora, não, vambora, vambora. Não, vai ganhar ele, vai ganhar ele, vai ganhar ele. Vai, velho, não, 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 a gente ganha dele depois, relaxa, 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 relaxa. Beleza. A gente mata esse fodido aí depois. Ai, deu forte, seu fedido. Deu forte com o chefe, não deixa eu te matar, hein. Tem que esperar, tem que ser polícia. Partiu, partiu, vai, vai, vai. Ele tá correndo pelo meio da cidade algemado, ele tá lá no cassino, velho. Sabe aquele cassino ficando no meio da estrada? Não, deu uma desgraça aqui. Sabe onde é que fica aquele cassino ali, velho? É aqui, ó, na esquerda, ó, na esquerda. É, ele tá lá, só que ele tá algemado, velho. E aí? Puta que pariu. É, aqui, aqui mesmo, aqui mesmo. Aí, ó, seu fodido. Sério? Fodido aqui. E aí, tá algemado. Bora, porra, bora, porra. Não, tem que arrombar o gema dele aí, tem que arrombar. Relaxa, 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 que é nóis, porra. Ele tá tão nervoso que nem tô conseguindo falar, mano. Como é que vocês me acharam aqui? Qual foi? Ah, moleque, a gente aqui tá... Moleque, o pau comeu lá. Vocês me chamaram pra gente tocar o terror nessa cidade, não chamaram? Então vambora, porra. Tô tocando o terror nessa porra aqui. Vamos terminar esse job aí. Ih, fudeu, mano. Ih, levou em sério. Não, não, jefinho. Caralho, ó, que excusão, velho. Meu Deus, que perseguição, mano. Deitei um deles. Hum, ele deitou. Precisa chamar o seu amor, velho. Ah, que porra é essa, tio? O que você fez, mano? Eu tava apertando pra recarregar e ele te matou. Ah, olha aí. Caralho, sério, mano? E é assim que terminamos mais uma perseguição policial. Será que nossos heróis conseguirão traficar drogas? Não perca. O vício não sai de mim, não, mano. Tá um romance, hein? No próximo episódio de GTA Role Clã. Viciado. 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 Legenda Adriana Zanotto